Você, pô, tem que saber que vai mudar a luta naquela hora. Eu tava lendo, eu tava vendo a luta agora do Charles, o cara quando... Xuxi, tu já treinou alguma moitai alguma vez? Eu sou faixa azul de jiu-jitsu, pô. Não acredito? É. Puxa a mesa ali, vamos fazer um rolinho. Não, não, rapidinho. Não, não, não deixa que... Mas foi tempo, eu só fiz uns quatro aulas, o professor, vou te dar a faixa, rapaz, um cara de gente tem aí. Eu fiz umas quatro aulas, a faixa azul, é. Eu falei, é sério, professor Grilo, é, rapaz, você é... Seu Grilo. Ele tá lá, dá aula no Sá de Nis, dá aula, hein. Me apresente-se, professor, por favor. Pô, eu falei, pô, tem um cara de gente aí, velho, que tem faixa preta aí, velho, que não usa jiu-jitsu, que luta o tempo todo MMA e nunca vi dando uma chave no chão. Porque eu não posso ter uma também, pelo menos, pelo menos, azul, pô. E uma coisa que eu reparei no Popó, quando a gente tava jogando bola aquele dia, quando eu dei a mão pra ele, não sei porque eu dei a mão pra ele, eu pensei, puta, mas a mão do Popó não é tão grande assim, né? É mesmo pequena. É pequena? É pequena. Eu queria saber, como é que a tua técnica tá apurada, porque todo mundo fala que o teu soco é muito forte, né? Então é pura técnica que tu tem. A genética. A genética, é. Normalmente, o cara tem a mão pesada, a mão pesada assim, grande, que nem o Poitain. Sabe o que é o Poitain, né? O Poitain, puta, eu fiquei impressionado, a mão do cara assim, uma rocha. É, tem gente que você pega a mão, sabe que... E a minha também, a minha mão é grande, mas não é aqueles dedos grosso, aquela mão pesadona assim, não é, ela é grande. Mas é genética mesmo. É, mas a tua, por exemplo, eu achei pequena, mas todo mundo fala que é o soco, como é que tem o apelido, né? Do soco, mão de pedra? Mão de pedra. Mão de pedra, entendeu? E como é que essa técnica foi com o tempo que tu foi... Não, não é treinamento, não é técnica, isso é genética mesmo, cara. É você, na verdade, você aprimora os golpes com técnica, né? A colocação do golpe no ensaco, na manopla, aquilo tudo. Mas a pegada do lutador, o punch deles é uma coisa natural. Você nunca fez musculação, nunca fez apoio. A única coisa que eu sempre treinei na minha vida, e treinava muito, até que eu parei, depois que eu parei em 2007, de fazer era o pezinho, pegar os télicezinhos de meio quilo, fazer muita sombra com ele, fazer assim, seis, sete rounds de sombra, só isso. Mas o que me ajudou muito, a minha pegada, é justamente a minha genética. Não é uma coisa que você vai treinar a vida toda, tipo o Hobbes, o Conceição e esquiva. Você vê que esquiva, bate, dá 10, 15 golpes e não consegue derrubar o cara, porque é uma genética dele, não tem pegada. Entendi. Tem cara que toca na sua mão, você cai. Por que que o cartel do boxe é sempre, tipo, tu acha que é 42, 2? É sempre muita luta, muita vitória e pouquíssima derrota, cara. No MMA, tipo, pra todos não, né? É, sei lá, mas os melhores, assim... A maioria dos, você fala, dois campeões, dois grandes campeões, a diferença de derrota... Se for pensar nos grandes campeões do MMA, é difícil você ter um cara de 20 lutas e 10 derrotas como campeão. No máximo, é uma derrota, um empate, entendeu? Porque o cara vai, tipo assim, ele vai fazendo a carreira dele. As 10 primeiras lutas, não é que são lutas com galinha morta fácil, é porque você... Já é muito diferenciado. Tava bem aqui, só que você usou mais inteligente, usou a mão que tem, já tá mais diferenciado. Você vai, 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 e vai galgando aí, pô, lutei... Eu lembro que eu com 15 anos lutei com um cara com 20 e poucos anos que tinha acabado de ir pras Olimpíadas de Seul em 88. Em 91 eu lutei com um cara, eu tinha 16 anos. Boa! É, o João e o Santana, que... Faz tempo, né? Faz tempo. Tinha acabado de nascer, eu nasci em 91. Eu nasci em 91. E eu ganhei esse cara, entendeu? Com 16 anos, o cara já tinha uma experiência de Olimpíadas, de tudo. Então, eu acho que a inteligência em cima do ringue, em cima do octógono, faz muita diferença também. Você, pô, tem que saber que vai mudar a luta naquela hora. Eu tava lendo, eu tava vendo a luta agora do Charles. O cara, quando montou nele, quando botou aqui, se ele desse uma... Eu acho que ele esperou o momento do adversário dele, que eu não sei o nome. O Chimaeve. O Chimaeve. Acho que ele esperou o cara encaixar, pra depois o cara virar. Macaéve. Não, eu chamo de Macaéve. Todo mundo entendeu. Só porra, Ricardo. Na época, a gente tem a língua... A gente tem a língua pesa. É a intonação, a intonação. A intonação. Aí, eu senti que quando ele caiu, se ele desse uma... Uma virada, porque é o pensamento, é na hora, é o pensamento. Ele nem esperou, né? Tomou um knockdown ali, nem deu tempo. Isso, isso, pô. Não, não, ele sentiu o golpe muito, porque pra passar a guarda do Charles do Bronx, pra passar a guarda dele... É isso, é de... O cara é outro nível. Imagina, o cara, o Macaéve, o Chimaeve, o Russo, ele finalizou o cara... Sabia, né? Que o Charles do Bronx é o cara que mais finalizou na história toda do EFM. E se ele sabe finalizar, é porque ele sabe sair de uma finalização. Porque o cara que sabe... Tipo assim, eu sei dar um bom direto, mas eu sei como é que o direto lá vem, porque eu sei aplicar ele. Se eu sei aplicar um bom direto, eu sei como é que ele vem, eu sei qual é o lado que eu vou, eu sei se eu posso meter de encontro. Então, com o Pelé, eu fiz isso, o Cruzado com o Pelé foi de encontro, eu tava aqui com ele, eu vi que ele deu uma puxadinha, você vai ser agora de encontro, e pum, bom. Entendeu? Porque você faz a leitura do seu adversário com o que você luta. Então, você não pode lutar com o cara só porque você estudou ele. Eu vou lutar com o cara dessa forma, porque eu estudei ele. Assim, não, mas eu tenho que impor o meu jogo. Como é o meu jogo, porra? Eu sei que aquele golpe que o cara dá é um golpe que eu dou. Só que aquele golpe que eu dou, eu sei como é que eu vou sair ele, eu sei como é que eu vou pegar ele de encontro. Fica muito mais fácil você estudar com quem você vai lutar, se você saber quem é você como lutador. Então, eu sei como é que eu sou como lutador. Eu sei que aquele direto que eu dou aqui pega certinho, eu sei que o cara pode me dar também, mas eu sei como é que eu posso sair do meu direto. Você tinha o costume de estudar sempre com quem você lutava contra ele. E as lutas do cara, as últimas lutas de tudo. Porque quando você é campeão mundial, a regalia é melhor. Você tem a fita dos caras, você tem as lutas dele, aquilo tudo. Quando você não é campeão nem nada, você não tem zorra nenhuma, meu irmão. Você vai lutar. Ah, você vai lutar com tal cara. Tá, beleza. Vamos lutar. Mas depois que você é campeão, aí você já tem, já sabe com quem é seu desafiante, porque já tem as lutas dele, já tem tudo. Mas até você chegar a tudo, você sabe disso. Tem um pessoal que se preocupa contigo, vamos ver a luta dele, vamos fazer isso aqui. Tem toda uma equipe pra te assessorar. Mas quando tá começando, tu quer só lutar, só quer mostrar serviço. É, entendeu? É, entendeu?